Bom dia, boa tarde e boa noite! Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. E com essa bela qualidade de imagem, hoje eu vou te levar para conhecer uma das estradas mais bonitas aqui do estado de São Paulo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco da história dessa rodovia, vou contar algumas curiosidades. Tem uma curva muito famosa que tem até o nome de um animal. Durante a descida da serra, no meio da mata, tem inclusive um bairro com pessoas morando lá. E eu vou trazer também algumas dicas para você que nunca dirigiu nessa rodovia. Então se prepara, fica confortável, porque depois da musiquinha do canal, a gente vai descer a famosa Rodovia Anchieta, em direção ao litoral de São Paulo. Música Música E eu gostaria de avisar, logo aqui no começo, que não era a minha intenção fazer esse vídeo neste 18 de julho de 2021. Na verdade, eu estava indo para outro lugar, mas aí eu errei o caminho. E aí eu vim parar aqui na Rodovia Anchieta. E eu já queria fazer esse vídeo porque eu acho a descida para o litoral pela Rodovia Anchieta muito mais bonita do que a descida pela Rodovia dos Imigrantes. Então pensamos, já que estamos aqui, por que não descer a serra e almoçar lá no Guarujá? Então foi bom ter errado o caminho, porque agora vocês vão poder conhecer mais em detalhes a Rodovia Anchieta. Coisas que até mesmo muitos paulistanos e paulistas que pegam essa rodovia não conhecem. E conforme nos lembra o bonequinho aí, não esquece de deixar o like se você gostar do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Papo no Volante, inscreva-se. Ative também o sininho das notificações. Assim, você não vai perder os próximos vídeos do canal. De onde eu moro em São Paulo, para eu chegar na praia mais próxima, eu tenho duas opções. Pegar a Rodovia Anchieta ou a Rodovia dos Imigrantes. Repara nessa placa aí à direita, indicando que Rodovia dos Imigrantes é a direita e a Rodovia preferencialmente utilizada pelos automóveis. Tem até um vídeo no canal que eu faço a descida da Rodovia dos Imigrantes. Tem um vídeo também que eu faço a subida da Rodovia dos Imigrantes. Mas aqui hoje, eu quis ir pela Rodovia Anchieta. É uma rodovia que ela é obrigatória para caminhões, ônibus e vans. Mas os carros podem escolher tanto uma rodovia quanto a outra. Em condições normais, eu desceria pela Rodovia dos Imigrantes. Mas, como eu procuro trazer novos conteúdos aqui para o canal, eu acredito que a Rodovia Anchieta tenha também o seu charme pela paisagem, pelas curvas e pela sua história também. E agora, começamos o trecho de descida da serra. E uma placa já me chamou a atenção logo de cara. Olha só, os caminhões não podem ultrapassar os outros caminhões das 18 às 20 horas. Ou seja, no horário de pico, essa manobra não é permitida para não causar grandes congestionamentos e para poder manter a faixa da esquerda, que é essa faixa onde eu estou agora, livre para o tráfego, por exemplo, de ônibus. Porque é grande a quantidade de pessoas que trabalha em São Paulo e mora no litoral. Inclusive, agora com a questão do trabalho híbrido, vai facilitar bastante a vida dessas pessoas que podem fazer home office e podem ficar mais dias em suas casas, por exemplo, fora da cidade de São Paulo. Numa das placas, aí no começo da descida da serra, então é até bom você voltar o vídeo para você prestar atenção em todas as placas se o intuito de você assistir a esse vídeo é você ter mais familiaridade e segurança para um dia você descer por essa rodovia. Algumas placas, então, diziam para você descer engrenado. O que isso significa? Primeiro, que em hipótese alguma você deve descer aqui no ponto morto, na banguela, como dizem, né? Sem estar com uma marcha, com a terceira, com a quarta, dependendo do trânsito, até de segunda marcha. Então, descer engrenado é você não deixar o carro solto. Aqui no meu caso, eu devo estar descendo em terceira marcha. E tem um detalhe, a minha caminhonete tem um câmbio automático, então eu não desço no automático, eu coloco no manual. Então eu forço ela a ficar em terceira, porque senão eu teria que usar muito o freio. E ninguém quer provocar um superaquecimento do sistema de freios numa estrada bonita como essa, né? E é uma estrada bem antiga. Essa estrada foi inaugurada no dia 22 de abril de 1947. E olha só que legal, não sei se você reparou, mas daqui em diante já não é mais São Bernardo do Campo, é o município de Cubatão. Cidade que em 1980 foi considerada a cidade mais poluída do mundo, mas em 1992 reverteu essa situação e ganhou inclusive um prêmio da ONU. Então, falando do carro descer engrenado, esse é um dos motivos que o tráfego de caminhões é proibido na Imigrantes. Fizeram um estudo e constataram que os caminhões não conseguem atender aos requisitos de segurança em rampas com 6% de declividade. O que isso significa? Significa que, a cada 100 metros percorridos, o motorista desce 6 metros. Então, os caminhões teriam que frear muito. Se fosse só um trecho pequeno, curto, até aí tudo bem, né? Mas na Imigrantes, você tem trechos de 11 quilômetros de descida. Então, ficaria bem complicado. E agora, uma das curvas mais famosas dessa rodovia é a Curva da Onça. É como se fosse uma curva de 180 graus, passando, inclusive, por baixo do outro trecho da rodovia Anchieta. Então, olha só que curva bonita. A gente veio lá da direita e fizemos a volta inteira. E há uma curva numa descida acentuada. Tem até uma área de descanso aí pros caminhões da direita, caso aconteça algum problema, né? Mas é um lugar bonito e perigoso. A esquerda tá um pouco encoberto, mas, se você olhar pela janela, dá pra ver o mar. Bem no meio da Curva da Onça, a gente viu a pista norte da Anchieta, passando por cima desta pista em que estamos, que é a pista sul. Então, a rodovia Anchieta é composta de duas pistas. Pista norte, a pista que sobe, e pista sul, a pista que desce. Olha só, entramos no primeiro túnel. Sabe quantos túneis tem na rodovia Anchieta no total das pistas norte e sul? Cinco túneis. Três túneis na pista que sobe e dois túneis na pista que desce. A primeira parte da rodovia foi inaugurada no dia 22 de abril de 1947. Não foi esse trecho, foi o trecho que sobe. Hoje é o trecho que sobe, mas quando ela foi inaugurada era uma mão dupla. Então, à direita você descia e à esquerda você subia. Só em 1953, então, seis anos depois, que fizeram a inauguração dessa pista que a gente está agora. Repara agora que imagem bonita até usei para a capa do vídeo. Dois túneis, um embaixo e um em cima. E esse é o segundo túnel da nossa descida. E por que que aquela curva se chama Curva da Onça? Não sei. Se você souber, escreve aí nos comentários. Eu imagino que seja porque quando essa rodovia começou a ser construída, deve ter aparecido uma onça lá que atacou os operários e aí apelidaram aquele lugar de Curva da Onça. Não sei, estou imaginando isso, né? Mas se você souber da história verdadeira, conta aí. Falando em operários, queria contar uma coisa muito interessante. Imagina, então, como que foram os anos de 1939 até 1953, quando terminaram a entrega do segundo trecho da rodovia Anchieta. Imagina como que foi a vida dos operários que trabalharam nessa rodovia. Você trabalhar no meio do mato abrindo uma estrada. E aí tiveram que fazer um acampamento, né? Aliás, tiveram que fazer vários acampamentos. em diferentes altitudes. E o mais famoso deles deu origem a um bairro que hoje se chama Cota 200. E para quem não sabe o que é cota, eu já fiz desenho técnico no meu colegial técnico. E cota é um jeito de você representar a medida num desenho técnico. Então, se você quer dizer que uma determinada peça tem a dimensão de dois centímetros, você vai lá no desenho e coloca uma cota. Ou seja, você faz um risco e marca o número que você tem daquela medida. Então, aqui, cota 200 era para identificar a medida 200. 200 o quê? 200 metros acima do nível do mar. Aqui à direita, só um detalhe, área de escape. Se por acaso algum caminhão perder o freio, é só ele jogar aí nessa caixa de britas, podemos chamar assim, e aí ele vai parando aos poucos. É muito comum, viu? Caminhão perder o freio, superaquecer o freio nessa descida. Infelizmente, acontecem alguns acidentes nessa rodovia. Por isso que as pessoas preferem descer pela imigrantes, porque tem menos caminhões. Mas, não deixa também de ser perigoso se você tiver motoristas imprudentes dirigindo em alta velocidade. Repara, agora à direita vai ter uma placa desse lugar que eu falei, cota 200. Então, se você entrar aqui à esquerda, você tem acesso a esse bairro. Esse bairro que está no meio da serra, no meio da montanha, no meio da mata atlântica. depois que aqueles acampamentos dos operários deixaram de ter a sua função, já que a estrada foi concluída, muitas pessoas aproveitaram e vieram morar aí. Olha só esse motoqueiro aí à esquerda. Ele acabou de sair lá da cota 200. Eu tenho curiosidade em saber mais desse bairro. Então, se você está assistindo a esse vídeo e você já morou, mora ou tem mais informações sobre o cota 200? Coloca aqui nos comentários, por favor. E eu fiquei sabendo que tem um trabalho social bem interessante. É também um lugar que tem um mirante muito bonito, tem posto de saúde, enfim. É um bairro da cidade de Cubatão, só que ele fica, como você pode ver aí pelo vídeo, totalmente afastado da cidade. Então, não deve ser fácil viver lá. E também tem um fator de risco porque essa região aí é uma região de encosta, né? Imagina numa chuva aí como que deve ser tenso. E agora, eu gostaria que o vídeo tivesse cheiro, porque eu queria que você sentisse o cheiro que eu estou sentindo, o cheiro de freio queimando. Algum caminhão aí na frente está torrando o freio. Olha só a fumaceira que está saindo desse daí. Pois é, não é fácil descer essa serra com um caminhão carregado. E não preciso nem dizer, né, para onde esses caminhões estão indo, né? Para o porto de Santos. Inclusive, já tem um vídeo no canal onde eu estou dirigindo pela Orla de Santos. E por que que a rodovia tem o nome de Anchieta? É uma homenagem ao famoso padre José de Anchieta, que teve um papel muito importante aqui na região. Ele é um dos responsáveis pela fundação da cidade de São Paulo. Ele é o padre que catequizava os índios e é o padre que celebrou a primeira missa na cidade de São Paulo, lá no pátio do colégio que marca o local da fundação da cidade de São Paulo. E essa missa foi celebrada no dia 25 de janeiro de 1554. E essa rodovia foi construída no caminho que fazia o padre José de Anchieta montado em suas mulas lá no século 16, né? E você acredita que a gente já está chegando no finalzinho do trecho de serra? Logo mais aí na frente você vai ver a placa e é um trecho bem curtinho, né? São apenas 15 quilômetros e do momento que a gente saiu até a placa que está depois dessa ponte foram 12 minutos e 45 segundos. Então, considerando o tempo e a distância eu desci essa serra numa média de 70 quilômetros por hora. E logo mais aí na frente você vai ver a placa se você quiser ir para o Guarujá você fica à direita ou se você quiser ir para Santos que foi o meu caso eu segui reto. Eu queria agora mandar um abraço especial para os apoiadores do canal Papo no Volante são os copilotos e os caronas. Então, um abração para o Tatsuya para o Sérgio para o Wendel para a Alicia para o Arlindo para o Marcelo para o Alexandre para o Hermes para o Luiz Carneiro para o Sidney para o Luiz Felipe para o Carlo para o Henrique para o Luiz Concordias para o Edson para o Edson para a Juliana para o Jean Carlo para o João Sá e para o Mauro Arantes esses são os copilotos do canal são as pessoas que sentam aqui do meu lado e me ajudam a pilotar o canal. Um abraço também para todos os caronas que são as pessoas que estão comigo aqui dentro desse carro virtual que é do tamanho do mundo. Um abraço então para todos os caronas que estão aparecendo aí na tela. Se você quiser ser um apoiador do canal um membro do canal Papo no Volante dá uma olhada na descrição desse vídeo e lembrando que quem apoia o canal agora tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para os membros. E uma outra forma de você poder interagir comigo acompanhar aonde eu estou gravando que vídeos que eu estou editando que lugares que eu pretendo ir e saber das novidades do canal é você me seguir lá no Instagram. O meu perfil é o Papo no Volante. E se você assistiu ao vídeo até aqui não esquece de deixar o like e também por favor faça um comentário isso é muito importante para o YouTube saber que esse vídeo está sendo útil para algumas pessoas e para que o algoritmo do YouTube trabalhe para mostrar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Assim você também ajuda o canal a crescer. Mas eu quero te pedir agora uma outra coisa também. Se você assistiu ao vídeo até aqui para eu saber quem realmente ficou aqui quem desceu a serra comigo quem estava aqui ao meu lado ouvindo tudo que eu tinha para contar escreve nos comentários alguma frase utilizando a palavra onça escreve alguma coisa divertida para animar aí a sessão dos comentários. E antes de terminar o vídeo eu queria contar mais uma curiosidade da rodovia Anchieta quando ela foi construída ela foi feita em concreto foi uma das primeiras rodovias do Brasil a serem feitas em concreto mas agora não é mais concreto colocaram um asfalto borracha e o que que é isso? É um revestimento constituído de mais ou menos 14% de pó de pneu moído e isso traz alguns benefícios né? Primeiro tem uma vida útil maior Segundo oferece maior conforto faz menos barulho Terceiro tem maior aderência borracha né? Você já pensa em alguma coisa que tenha aderência né? Então o pneu do carro em cima da borracha consegue ter aderência E o quarto benefício reduz o spray o efeito spray em dias de chuva sabe o que que é o efeito spray? Sabe quando você está assistindo corrida de Fórmula 1 aí o carro da frente levanta aquele spray de água e o carro de trás não consegue enxergar quase nada aqui também acontecia isso e com esse asfalto borracha diminui um pouco esse efeito Então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você tenha gostado de descer a serra e em breve no canal você vai ter um outro vídeo que é a continuação desse quando chegamos lá na cidade de Guarujá muito obrigado pela audiência vou deixar aqui mais quatro sugestões de vídeos relacionados aqui à região para você poder assistir agora e não sair do canal fico por aqui aquele abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau